Olá, meus amores! Hoje daremos continuidade às continhas de subtração simples, tá bom? No número 6 da página 99 está assim, calcule a diferença. Veja o exemplo, então nós temos lá o exemplo, ó, 7 menos 3, nós vamos contar 7, pode ser no dedinho, pode usar algum material concreto, material dourado, tá bom? Nós vamos colocar 7 dedinhos na mão e vamos tirar 3. 1, 2, 3. Vamos ficar com quantos dedinhos? 4, tá bom? Vocês farão o mesmo, hein? 9 menos 1, 6 menos 4, 3 menos 1, 9 menos 5, 7 menos 6, 7 menos 7 e 6 menos 3, tá bom? No número 7 está assim, use um círculo como no exemplo para indicar o resultado. Então, lá no exemplo nós temos 5 menos 3, tenho 5, tiro 1, 2, 3, fico com 2. Aí a gente foi lá, ó, e circulou o número 2. Vocês farão o mesmo, hein? 5 menos 2, 7 menos 1, 4 menos 2 e 9 menos 6, tá bom? Vamos lá para a página 100. Número 8, a tabela mostra a idade dos filhos de Dona Marta. A Dona Marta tem quantos filhos? Ela tem 4. Paulo, de 10 anos, Rafael, de 8 anos, Beatriz, de 5 anos e Gabriel, de 3 anos. Vocês vão responder com letrinha cursiva. Letra A, quem é o filho mais velho de Dona Marta? B, quem é o filho mais novo? C, quantos anos o filho mais velho tenha mais que o filho mais novo? E letra D, qual é a quantidade de filhos de Dona Marta? Tia Milena falou lá no início da explicação, tá bom? No número 9, vocês vão subtrair, vocês vão tirar, tá? E vão colocar o resultado aí, os números, tá bom? 8 menos 4, menos 3, menos 2, 5 menos 3, menos 2, menos 1, 6 menos 3, menos 4 e menos 2 e 9 menos 3, menos 6 e menos 4. É só colocar o resultado, tá bom? Não precisa armar a continha. Vamos para a página 101. Número 10, observe as setas e continue o exercício. Então, vocês vão fazer o que se pede, o que a seta pede. A seta vermelha pede para somarmos mais 1, a azul mais 2 e a laranja menos 1, tá? Então, a gente começa no 20. 20 mais 1, quanto é? Depois desse resultado, nós vamos somar mais 2, depois nós vamos diminuir por 1, diminuir por 1 de novo, somar por 1 e aí vai fazendo, tá? Vocês vão pegando o resultado e vão fazendo o que a setinha pede até chegar no final, tá bom? Vamos para a página 102. Número 11, conte o que aconteceu na cena. Vocês vão observar com bastante atenção esses dois mágicos. Na cartola havia quantas bolas? O mágico retirou quantas? Na cartola ficaram. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma operação de subtração, de tirar. Quantas bolas tinham na cartola, quantas foram tiradas e quantas sobraram, tá? É uma continha de subtração. No caso, uma sentença matemática, que é a continha deitada. Mas quem quiser fazer o cálculo aí do lado de fora, que é a continha em pé, pode, tá bom? Para realizar os problemas com sucesso, você precisa de quê? Tá dando uma dica aí, ó, bem legal. Planejar, compreender, executar, responder, verificar, tá bom? Vamos para a página 103. Número 12, onde o mágico Plim Plim está se apresentando? Marque um X. Que lugar é esse, pessoal? É um circo, um cinema ou um teatro? Havia no circo um, dois, três, quatro leões. Foram vendidos um, dois, três. No circo ficou apenas quantos leões sobraram? Vocês vão fazer essa continha de subtração aí, tá bom? Vamos agora lá para a página 104. Número 13, observe as mágicas de Plim Plim e resolva as questões. O mágico colocou quantas pombas na cartola? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Retirou uma, duas, três. Na cartola ficaram quantas pombas? Vocês vão colocar o resultado aí também, tá bom? Embaixo, o mágico colocou uma, duas, três, quatro, cinco cartas na cartola. Retirou uma, duas. Quantas cartas ficaram na cartola? Vocês vão fazer essa continha e vão colocar o resultado. O mágico colocou um, dois, três, quatro, cinco, seis anéis na cartola. Retirou um, dois, três. Seis menos três é igual a quanto, pessoal? Vocês vão descobrir e vão colocar o resultado aí. Na cartola ficaram quantos anéis, tá bom? Vamos para a página 105. Número 14, vamos continuar o exercício? O palhaço estava brincando com quantas argolas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixou cair uma, duas, três, quatro, cinco. O palhaço ficou com quanto que é dez menos cinco? Vocês vão fazer essa subtração e vão colocar o resultado. A foca estava equilibrando uma, duas, três, quatro bolas. Deixou cair duas. A foca ficou com quantas bolas? O mágico comprou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coelhos. Sumiram um, dois, três. Oito menos três é igual a... Quantos coelhos ficaram? Vocês vão registrar aí embaixo, tá bom? É isso, meus amores. Façam com atenção. Lembrem-se que subtração é tirar, tá bom? Sinalzinho de menos. Façam com atenção. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Um beijo no coração de vocês.